Vem papi, anda, anda, vem, solta, vem, vem, vai, não morre não, vem papi, a gente quer valentona, vem, daqui ó, você não quer, vem pegar, anda, pega, anda perola, vai, pula, pega a blusa, pega a blusa, pega a blusa, tchá, tchá, tá aqui, pega, anda, perola, oi Pepe, oi, a bolinha, Pepe, Pega, 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 pegou, dá a blusa, é minha, dá a blusa, pérola, a bolinha, a bolinha, pérola, a bolinha, pega a bolinha, Se João Kleber só fala besteira, dá, tchau, já vou, tchau, pérola.